Olá, eu sou o André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Hoje vamos falar sobre solos. Este é um recurso que sustenta os ecossistemas terrestres e que por isso tem de ser utilizado com cautela por nós humanos. Para que tenhamos solos saudáveis é indispensável o geólogo. Mário Sequeira é o geólogo escolhido para este episódio. O Mário está neste momento a fazer o doutoramento em Geologia Ambiental na Universidade de Coimbra, onde é investigador no Centro de Estudos Sociais. Mário interessa-se não só pela Geologia Ambiental, mas também pela Geoquímica. A investigação que desenvolve foca-se nos impactos ambientais associados ao uso e ocupação do sol. O outro convidado é Carlos Alexandre, é formado em Ciências Agrárias e é o presidente da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo. É também professor auxiliar no Departamento de Geossciências da Universidade de Évora. Participa atualmente em projetos de investigação sobre o uso sustentado do solo, a nutrição e fertilização do Pinheiro Manso e a adaptação do sistema de montado às mudanças climáticas. O episódio de hoje será um pouco diferente do habitual. Infelizmente, devido a problemas técnicos durante a gravação da entrevista, algo que pode acontecer com mais facilidade quando se grava à distância, não será possível reproduzir o som das respostas do geólogo Mário Sequeira. Quero desde já pedir desculpa por isso. Para contornar este imprevisto, fiz um episódio em que vamos poder ouvir as respostas do Carlos Alexandre, juntamente com o resumo das respostas do Mário Sequeira, feito por mim. Procurei preservar a clareza e o rigor do discurso do Mário. Aliás, a primeira intervenção deste jovem geólogo é bastante esclarecedora quanto à definição de solo. Mário começa por referir que há, em geologia, um termo chamado rególito. E o que é o rególito, basicamente, são os detritos rochosos, não consolidados, que estão imediatamente acima da rocha-mãe. No entanto, este conceito não chega para definir o que é um solo. Além do material mineralógico próprio do rególito, é preciso que haja matéria orgânica. Portanto, o solo é o resultado da interação entre esta matéria orgânica e o rególito. Só assim poderá depois surgir cobertura vegetal. E como é que os geólogos estudam os solos, Mário Sequeira dá o exemplo da análise química que fez uma antiga área mineira em Portugal, desativada desde os anos 50 do século XX. Nessa altura não havia ainda legislação que obrigasse à recuperação ambiental das minas. Mário lembra também que uma consequência negativa da utilização dos solos pode ser a perda de matéria orgânica, que torna os solos inférteis. A sustentabilidade dos solos depende precisamente da preservação da sua capacidade produtiva, como indica Carlos Alexandre. A partir do momento em que o homem ocupa o território e se expande no território e passa a fazer agricultura, evidentemente altera profundamente esses ecossistemas naturais e passou a utilizar o recurso solo como base também da sustentação da produção vegetal inerente a essa prática da agricultura. E, portanto, os solos sofreram uma grande transformação e grandes alterações a partir do momento em que a humanidade começou a praticar a agricultura e expandiu esse tipo de uso da terra, digamos assim. Às vezes é útil também diferenciar o sol daquilo que na nossa área das ciências agrárias também se designa como a terra no sentido da... Nós não temos dois termos como têm os ingleses, os ingleses têm o earth e o land e aqui este termo terra que eu estou a designar é no sentido da land ou do terreno, se quiserem. E, portanto, o desafio que depois se coloca ao homem é também como utilizar o melhor possível este recurso, que é o solo, que faz parte dessa terra que engloba não só o solo, mas... Porque, evidentemente, a agricultura não depende só do solo, depende das condições climáticas em cada local, depende da orografia, do relevo, dos próprios recursos biológicos em cada uma dessas áreas, em cada uma das áreas exploradas para a agricultura. E, portanto, o desafio que se coloca é, no que diz respeito ao solo, é continuar a usá-lo o melhor possível, tirando o melhor proveito desse recurso, sem o degradar, isto é, sem que ele diminua a sua capacidade de continuar a produzir para o futuro. As atuais alterações climáticas são, naturalmente, outra ameaça à qualidade dos solos. É expectável que aumente a intensidade e a frequência de tempestades e que haja alterações tanto nos padrões de temperatura como de precipitação, fatores que, obviamente, terão implicações no setor agrícola e florestal. Mário Sequeira participou num projeto europeu relacionado com esta temática, chamado Risk Aqua Soil, e que terminou em dezembro de 2020. O objetivo central da investigação foi desenvolver um plano de gestão dos solos e das águas em zonas rurais do Atlântico, isto no contexto das alterações climáticas. Na opinião de Mário, o ponto forte deste projeto foi a interação dos cientistas com os agricultores. Este intercâmbio de conhecimento permitiu que os agricultores tomassem maior consciência dos problemas que poderão advir das alterações climáticas, por exemplo, os incêndios, as inundações ou a escassez de água. Estamos a falar de ocorrências que certamente terão impacto sobre o aproveitamento dos solos. O Risk Aqua Soil é, com efeito, mais um importante estudo para tornar mais eficiente a utilização dos solos. E é também uma investigação que complementa todo o trabalho que tem sido feito em Portugal com o objetivo de conhecer melhor os solos do nosso território. A começar pela cartografia dos solos, iniciada nos anos 50 do século XX. Graças a esse conhecimento, sabe-se que há em Portugal uma grande diversidade de solos. As ciências do solo têm contribuído enormemente para conhecer os solos do país, como é evidente, e nesse contributo têm participado também muitos geólogos e participaram muitos geólogos no passado. Eu relembro que o serviço que fez toda a cartografia a sul do Rio Tejo, principalmente, principalmente nos anos 60 e 70, que são ainda as principais cartas de solos que existem para a região sul do país, que era o que se chamava o SEROA, Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário, onde trabalharam dezenas de técnicos, incluía muitos geólogos. Incluiu muitos geólogos. Esse serviço depois acabou por desaparecer. Hoje em dia não existe qualquer, quase praticamente não existe, não existem, digamos, descendentes, digamos assim, desse serviço. E muitas das cartografias de solos que foram feitas depois para as regiões do norte do país, norte e centro do país, interior centro, já foram realizadas numa perspectiva diferente, por contratação de empresas de cartografia especializadas na área da cartografia de solos. Mas sempre com técnicos de formação da área agronómica ou florestal, mas frequentemente e normalmente sempre com a participação também dos geólogos. Olhando para o futuro, é principalmente no âmbito da geologia do ambiente que os geólogos e geólogas participarão no estudo dos solos, como afirma Mário. E aqui o papel destes cientistas será basicamente o de diagnosticar os problemas dos solos, mas também ajudar a desenvolver soluções para a recuperação deste recurso geológico. Os problemas dos solos, como elucida Carlos Alexandre, decorrem da ocupação do território inerente às atividades humanas. Um exemplo é a ocupação urbana, mais concretamente a construção de edifícios, estradas, ferrovias ou aeroportos, que são infraestruturas essenciais à nossa sociedade e que podem implicar a destruição de solos. Felizmente, ressalva Carlos, o solo removido na construção destas infraestruturas pode ser aproveitado noutras áreas. Outro problema, como o apontou ao início Mário Sequeira, é a contaminação dos solos em áreas mineiras ou industriais que pode efetar igualmente as águas. Mas depois temos inúmeras formas de degradação, comparativamente com estas, talvez um pouco mais ligeiras, mas que não deixam de ser graves porque são mais insidiosas, ou seja, não se notam tanto e parece que está tudo bem, mas a longo prazo podem ter um efeito igualmente grave, que são as formas de degradação associadas, por exemplo, à utilização agrícola e florestal da terra e portanto com efeito sobre o solo. E aí temos, primeiro que tudo, talvez, a forte perda de matéria orgânica que os solos agrícolas têm sofrido ao longo de séculos. E hoje em dia, de facto, os solos que nós exploramos para a agricultura são, em geral, sempre muito mais pobres do que eram quando estavam com a vegetação natural e quando começaram a ser utilizados. Portanto, foram empobrecendo, foram empobrecendo, nomeadamente do ponto de vista da matéria orgânica que os constitui e sofreram também outras formas de degradação como a erosão hídrica, principalmente, no nosso território ou compactação que depois também tem um efeito que se repercute sobre o aumento do risco de erosão e há aqui um problema que nos impede de perceber a gravidade dessa degradação porque nós não temos a referência inicial. A referência inicial, não há dados de indicadores de como é que era o sol há centenas de anos atrás e aquilo que cada geração vai conhecendo pensa que é que são os solos que sempre lá existiam. Originais. Originais. E isso é um enviesamento grave porque progressivamente vamos caminhando sempre no sentido da degradação desses solos e num efeito que é conhecido, que é de certo modo a tendência para a desertificação do território porque solos mais degradados têm menor capacidade de sustentar biomassa, de produzir plantas, a diversidade desses ecossistemas, sejam eles naturais ou já os artificializados, vai se empobrecendo. Tão difícil como perceber a gravidade da degradação do solo é a tentativa de reverter a perda de qualidade dos solos. Isto porque os processos quer de formação quer de recuperação do solo são lentos, podem demorar entre algumas dezenas a centenas de anos. Em 2015 celebrou-se o Ano Internacional dos Solos. A Cooperação Internacional para o Solo estabelecida em 2012 pelas Nações Unidas foi decisiva para esta iniciativa. Contribui para unificar todos os esforços que vinham a ser desenvolvidos no sentido de preservar os solos. A questão da preservação dos solos torna-se ainda mais importante se considerarmos as funções que um solo saudável desempenha para além de sustentar a biodiversidade terrestre. Entre essas funções está a capacidade do solo para reter água e também para capturar dióxido de carbono, uma ideia realçada por Malho Sequeira. Em 2015, um dos objetivos da celebração do Ano Internacional dos Solos era aumentar a consciência da sociedade civil e dos decisores sobre a importância do solo para a vida humana. Passados seis anos, será que se conseguiu mudar a mentalidade em Portugal? A nível nacional, digamos, pelo menos da parte da Sociedade Portuguesa da Ciência do Sol, penso que demos um pequeno contributo pelo menos para dinamizar aquilo que acabou por se designar como a parceria portuguesa para o sol. Começou por ser uma iniciativa entre a Sociedade Portuguesa da Ciência do Sol e a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas hoje em dia já conta com perto de 50 instituições e que já fez algumas iniciativas que me parecem extremamente positivas, embora talvez pudesse ter feito mais, sem dúvida, e esperemos que o trabalho continue a desenvolver-se. nós temos que ver que no caso português ainda não se conseguiu de certo modo aquilo que talvez ao nível da parceria global para o sol se conseguiu, que é uma melhor articulação com algumas entidades. Há aqui uma certa divisão que eu acho que não tem... cada uma tem a sua função mas podem trabalhar todas com um esforço consertado para o mesmo fim quando o que está aqui em causa é a defesa dos solos nacionais que é por exemplo a área do ambiente que tem determinados objetivos e a área digamos dos utilizadores do solo muito representados ou com um peso muito grande da área da parte da área da agricultura e florestas digamos assim e eu acho que tem que haver tem que haver aqui compatibilização porque na realidade todos penso eu que todos terão interesse em defender um recurso que é vital para 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 a produção mas também para a qualidade de vida no que diz respeito a todos os parâmetros ambientais que interessam a todos e que têm repercussões sobre todos portanto penso que pouco e pouco lá chegaremos e trabalharemos para para conseguir ter solos mais saudáveis como dizia o Mário para usar uma expressão que entrou digamos no léxico das ciências do solo aqui há poucos anos ninguém falava em solos saudáveis aqui há 10 anos atrás era um pouco estranho mas tem algum sentido não é? falava daqui há 30 anos falava-se da aptidão dos solos são mais aptos para isto são mais aptos para aquilo depois da sua qualidade do ponto de vista ambiental e hoje em dia já falamos da saúde dos solos portanto isto também reflete uma perceção que eu acho que é positiva de que os solos no fundo são um ecossistema de certa forma são também quase um organismo um organismo são um ecossistema onde vivem muitos organismos e são todos esses organismos que vão também com certeza conseguir recuperar muitos dos solos que hoje em dia classificamos como sendo degradados ou contaminados temos que aproveitar esse potencial dos organismos começar pelas plantas que são mais manipuláveis mais fáceis de controlar mas depois toda a biodiversidade que vem por rastro e que se pode também de alguma forma controlar para conseguir recuperar solos que hoje em dia estão com muito mau estado de saúde Obrigado por ter acompanhado este episódio se ainda não segue a Associação Portuguesa de Geólogos pode fazê-lo através do Facebook LinkedIn ou Twitter eu sou André Nóbrega a música é do António Mota e volto daqui a três semanas com outros dois convidados em mais um convívio entre a geologia e a sociedade até breve o que é e a gente ou ou Legenda Adriana Zanotto